Você vai ver a grande conclusão Eu vou fazer perder você cair Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande conclusão Eu vou fazer perder você cair Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Você aí me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí